Bem, olá, bom dia, tarde, noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um filosofia viva, filosofia marginal, e o tema da vez é um tema que também, novamente, já desdobrou, sim, OCTs e outros vídeos, mas eu retomo ele um pouco pra expandir um pouco a reflexão, ou talvez elaborar novas reflexões, meio que entendendo o que esse tema pode trazer de positivo ou negativo, ou pelo menos de, enfim, de pensamento, né? Só pra fazer as rotinas de pensamento que eu faço. Então, o tema da vez é o dinheiro como métrica, ou o dinheiro como a métrica da injustiça. Por que eu coloquei essa definição em relação ao dinheiro, né? Dinheiro no sentido amplo, tá? Não é no sentido apenas restrito à moeda, taxa monetária, que você tem lastros convencionais de papel moeda que representam o valor objetivo de trabalho, objetivo de mercadorias, onde você faz trocas, né? Trocas comerciais. Então, esse é um dinheiro também. Mas o dinheiro como métrica das injustiças é o valor em si também. O valor entendido como o do aluno, como vontade de crença, pode dizer assim, de instituição de uma ideologia. De uma ideologia não apenas que signifique e qualifique o mundo e a realidade, mas ter um peso, uma densidade e uma fronteira pra realidade. E por que eu uso esse tipo de elaboração pra dizer que o valor, né, no caso, é representado pelo monetário, pelo dinheiro, porque o dinheiro é o mais... É o supra-sumo da realidade disso, né? É a parte onde todas as coisas manifestam-se. Manifestam-se de maneira mais física mesmo, materializando-se. Porque o dinheiro, ele existe como regulação. Ele regula as relações humanas, regula as relações humanas com o mundo. Não só com as relações internas em relação a nós mesmos, mas com o mundo. Ele é a coisa que você consegue enxergar, é tátil, né? Ele é lógico, ele é pragmático. Mas os outros valores também são, embora tenha um astro monetário não financeiro, eles também são materializadores. Eles materializam a realidade. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, você tem aqui dinheiro, né? O que o dinheiro faz? Ele metrifica o seu valor. O seu valor é o seu pagamento. Você, como ser humano, você ganha um grau de hierarquia. Esse grau de hierarquia é o seguinte, se você tem tal especificidade de identidade, como, por exemplo, ser alfabetizado, como, por exemplo, ter o ensino médio completo, como, por exemplo, dominar uma habilidade específica pontual de manejo de madeira, por exemplo, se é um marceneiro, ou dominar uma habilidade específica pontual de confecção de produtos como doces. Então, você faz uma gastronomia, é um... Ah, então, não, para uma pessoa que faz doces e tal, é um confeiteiro. Ou você é um confeiteiro, ou algo próximo a isso, relativo à padaria, né? Um padeiro também. Então, você tem uma característica, e essa característica, ela ganha um valor dentro do circunstância coletiva. Esse valor, ele é um valor que define uma identidade. Uma identidade hierárquica é uma identidade que te causa tanto consequências positivas quanto negativas. As positivas é que, já que você tem uma função e tem um mérito de identidade na sociedade, esse mérito de identidade, ele te qualifica como alguém com certa quantidade de poder. Esse poder, normalmente, ele é materializado, materializado não, ele é representado. O poder se representa através do dinheiro. Quanto você ganha pela sua função, o quanto a sua função vale na sociedade, que é o salário. O salário, objetivamente, é algo palpável, que você recebe por ser você mesmo. E isso da parte do financeiro. Depois eu falo por da parte mais abstrata do valor em si. Os valores, enfim, de personalidade, valores de características pessoais, entre outras coisas. Mas, enfim, esse lastro monetário, ele diferencia-se de outras pessoas. Temos padeiros, marceneiros, pedreiros, motoristas, costureiras, pessoas que trabalham com, por exemplo, salão de beleza. Pessoas que trabalham como policiais, bombeiros, servidores públicos mais diversos, servidores privados, como pessoas que trabalham em escritório, como empresa. Prestador de serviço dos mais diversos também. E varia. A sociedade é um monte de funções pontuais, específicas, com um nivelamento financeiro para dizer que essa função social específica tem uma qualidade. E nisso você, de fato, estabelece a qualidade. Você dá, por exemplo, para um pedreiro, um bom pedreiro, um bom azulejista, o mérito do seu trabalho. E o mérito garante que ele possa, sim, ter um preço. O preço depende da profissão, você pode variar o preço. Tipo, ah, eu sou um grande pintor e vou vender a minha arte. Eu tenho um renome, um nome no mercado, para ter já uma espécie de status. Eu posso aumentar o preço dos meus quadros, eu posso enriquecer com mais facilidade. Mesma coisa com o músico. Uma coisa é o músico de esquina do bairro, outra coisa é o músico famoso. Que tem milhares de fãs e vende discos e mais discos e mais discos e cobra pelo show uma fortuna. Enquanto o músico de esquina cobraria pelo show um saláriozinho de minha boca de meio salário mínimo para fazer um show, menos que isso, o músico grandioso não vai pagar um salário mínimo para o cara. O cara tem toda uma equipe, tem toda uma estrutura, tem um modo de vida e tal. Então, cria um hierarquia e uma injustiça. Mesmo dentro da mesma função. Função, entre aspas, profissão. No caso do músico, né? E no caso de outras profissões, tendem a nivelar. Porque não é tanto pelo mérito. Mérito, tipo, um grande escritor, um grande músico, um grande, sei lá, cineasta, um ator, uma atriz, que ganha de acordo com o mérito do seu, digamos, histórico, seu currículo, pode dizer assim, né? Entre outras coisas. Enfim, vendas, qualidades abstratas de, ah, você escreve bem, então você é um bom escritório, coisa assim. Mas aí tem o laço da nivelamento, o nivelamento horizontal das profissões. Tipo, você tem em cada país, em cada estrutura econômica, um piso, um salário básico. Esse salário básico, ele varia. Tipo, você é um professor de comércio de carreira, um policial de comércio de carreira, você ganha um salário específico. Aí você tem o mérito, o acúmulo na carreira, talvez tenha uma progressão salarial. Entre outras coisas, benefícios, avanços hierárquicos, onde no caso de policial faz sentido, porque você avança a patente, patente dá mais poder, mas poder representa por mais dinheiro, mais monetariedade. Então você ganha mais, acho que sendo um general ou um major, do que você ganharia sendo um cabo ou um sargento. Eu acho, o seu salário policial não domina. E provavelmente um delegado ganha bem mais que um policial que trabalha, que acaba de entrar na profissão. Tô supondo, não manjo nada disso, provavelmente. Aí médico. Médico ganha de acordo com a sua hospital que trabalha, se é um hospital privado, hospital público, a quantidade de pacientes que atende, horário de serviço, plantões, entre outras coisas, e também clínicas particulares que ele mesmo pode abrir, atendendo pacientes por conta própria e aí definindo o valor da sua consulta. Que ele define qual o valor monetário que ele vai se vender, né? Porque ele se, entre aspas, prostitui. A sua profissão é uma espécie de venda do seu corpo, da sua potência de trabalho. E essa potência de trabalho é remunerada por uma chantagem monetária, um lastro monetário chamado dinheiro. E esse dinheiro dá dignidade pra ele ter um status dentro de uma sociedade organizada em injustiça. E aí que é o ponto. Ela é injusta. Por que ela é injusta? Ela nasce pra ser injusta. Ela nasce corrompida. Não tem como não nascer corrompida. O lastro monetário, que é o lastro financeiro, que é o dinheiro com métrica da injustiça, ele é literalmente a métrica da injustiça. Ele não tá letrificando a justiça. Ele tá designando diferenças. Não designando diferenças que são iguais, equivalentes. Não, ele tá designando diferenças que são, de fato, completamente diversas. E completamente, por vezes, inferiores ou superiores. É vertical, não é horizontal. O dinheiro, ele verticaliza as relações humanas. Se você é uma pessoa que é periférica, você sabe que a sua casa é mais barata, que a sua não tem acesso à arte, à cultura, não tem acesso aos bens de consumo, não tem acesso às dignidades de estudo, não tem acesso a porcaria nenhuma. A métrica da injustiça é que você não tem o quê? Dinheiro. Se você tivesse dinheiro, você teria acesso a tudo isso. E incluindo a sua convenção estaria moldada junto a pessoas que têm a mesma métrica de renda, que é a classe média. A classe média, a classe alta, a classe baixa. Cada classe na sociedade tem a sua renda. E a sua renda define o seu valor humano, o seu valor cognitivo, o seu valor social, o seu valor existencial. Você é, literalmente, a quantidade de dinheiro que você ganha. Em parte, em parte. Você pode ter um cara que é um MC, que ficou rico na periferia, e agora é burguês, porque tem dinheiro. Ele melhora a sua capacidade de cognição? Pode ser que não. Pode ser que ele ainda mantenha a cultura. Aí fica uma coisa paradoxal, mas mantém a cultura de origem, que é a cultura do dever, do berço, da pobreza. E não sei o que ele vai fazer com o dinheiro dele, isso não é na minha conta. Mas o ponto é, ele agora não é dessa classe. Ele vive e pode construir coisas de outra classe. Ele pode ter um iate. Ele pode ter um helicóptero. Coisa que o burguês adora. Ele pode jogar golfe. Ele pode... Entendeu? Coisa que ninguém faz. Você não é rico. Falando num país da periferia do capitalismo que não é o Brasil. É um país desigual por extremismo, né? E o dinheiro é assim também nos países sociais democratas, como Noruega, Suécia, Finlândia. Nos países gloriosos, onde a distribuição de renda existe, os impostos são altos, as pessoas não têm desnivelamento de qualidade de vida, ou o menor possível, não tem tanto morador de rua, não tem tanta gente na prisão, não tem muito crime, os índices de educação são altos, os índices de saúde são altos, a sociedade é estável, é o paraíso em terra, entre aspas. Lá, o dinheiro é métrico da injustiça? Também, também, ele diferencia as pessoas. Tem conflitos na sociedade, as sociedades estão estáveis apenas na aparência, mas as pessoas tretam o tempo todo por todos os motivos. Eles estão numa situação de estabilidade, não é uma estabilidade eterna. Por enquanto, pela distribuição de renda ser mais ou menos sincronia, tem sincronia, tem equidade de distribuição, isso causa na sociedade deles uma espécie de tendência a não, digamos, distúrbios, a não inflar, a não, como é que é a palavra que eu queria usar? Uma espécie social, uma explosão social, uma erupção social, alguma coisa do gênero assim. E não tem esse tipo de coisa, a sociedade deles é mais tediosa, ao ponto de o suicídio aumentar, porque a vida é tediosa, não tem desafio, não tem ambição, não tem aventura. A mesma coisa, eu tenho acesso a tudo, todo mundo tem acesso a tudo, eu não sou diferente, eu não tenho identidade, eu não tenho emo, e eu fico entediado. Eu posso ter ali dramas psicológicos, dramas existenciais, e me sentir desmotivado, e esse desmotivado não é suplantado porque eu não tenho algo que garanta um ego, uma aventura, uma adrenalina, minha vida se torna apática, eu tenho dinheiro, eu tenho coisas, e as coisas não suprem a minha necessidade de existência, as coisas são as coisas circundantes, são objetos, elas não têm valor objetivo, porque as pessoas outras também têm, eu não me destaco, eu não sou ninguém, eu não sou especial, eu apago, quando eu apago, eu literalmente me sinto, eu sinto vontade de morrer. Não tem índice de suicídio maior. Eu tô chutando aqui, eu tô sendo preconceituoso, eu tô sendo esgrosseiro, fazendo uma exemplificação completamente fora da sociologia, dos estudos sociológicos adequados pra entender o que é suicídio, tá? Se eu tô generalizando e falando aqui um panorama bizarro, eu sei que isso aqui é bizarro que eu falei, mas, enfim, só pra dizer que, talvez isso também justifique em parte, não sei quantos por cento, mas uma pequena parcela dos suicídios nessas sociedades. E por que não tem tanto suicídio em uma sociedade onde, por exemplo, todo mundo é pobre, miserável, come lixo, literalmente come lixo porque não tem comida, tem que cavar lixo, comida no lixo, apodrecida pra sobreviver. E ainda assim, essas pessoas não se matam. E você tem um cara ali que tem tudo, tem comida, tem casa, tem água encanada, tem coberta, tem videogame, tem as coisas, aí se mata. Faz sentido? Então a cognição da pobreza, a cognição da aventura, a cognição da resiliência, a cognição da sobrevivência, onde você está desafiado todo santo dia a conseguir alguma coisa. E essa motivação mantém você, nesse certo sentido, mentalmente preparado pra seguir o dia a dia. Mesmo que você esteja destruído, emocionalmente destruído, no sentido intelectual, destruído no sentido humano, você ainda é mais passional, motivado, do que um cara que tem tudo na mão. Entre aspas, tá? Não sei, estou supondo, aqui é uma teoria bizarra que eu fiz agora. Mas... Isso já era fora do assunto, aliás. Então, o ponto é, o dinheiro é a métrica da injustiça. E quando você tem justiça, a justiça é a métrica da apatia. A justiça é a métrica da estagnação. Então, o que eu estou dizendo aqui é que pra sociedade humana funcionar como ela funciona num contexto de ego, num contexto de corrupção, num contexto de capitalismo, de acúmulo, de busca de glórias, lembra que quando a gente não tem nenhum tipo de atrito ou problema, a gente arruma atrito e problema de graça. Ah, não estamos guerreando, está tudo bem, estamos em paz há 200 anos, arrumamos uma treta aí para a gente matar pessoas. Isso acontece o tempo inteiro na história humana. A cidade está brindante, não tinha desigualdade, a gente precisa falar, mas está muito chato isso aqui, vamos fazer uma coisa diferente. Vai fazer guerra. Vamos conquistar um território novo. Por que assim? Então, as coisas são assim, a gente está entendiado. A gente é entendiado. O ser humano, ele busca sempre o movimento, o deslumbre, a vaidade, pode ser assim. Mas, enfim, o que eu quero dizer, aí o dinheiro, ele é meio que um efeito colateral. ele é aquilo que regula como um lastro monetário a injustiça que o ser humano quer propagar. Eu estou dizendo isso como natureza. A natureza do ser humano é injusta. O ser humano, ele quer consumir, ele quer sobreviver, ele quer ser um predador. Eu estou fazendo as metáforas grosseiras do Belo Horizonte agora, mas, desculpa, esse vídeo está bem venérico, é autoritário, foi mal por isso. Mas, é para pensar, não é para sentar como resposta, que é apenas para instigar a reflexão. Então, você pensa, o ser humano é predador, o ser humano é sobreviver, o ser humano é conquistador, aquele que se vê sempre no ímpeto do horizonte, na aventura. Qual é a nova aventura do ser humano? Conquistar o espaço, conquistar a matéria, conquistar o tempo, conquistar a existência, conquistar a imortalidade, qual é o próximo lastro? Só que conquistar as coisas sem um lastro de motivação, o que é motivação? A motivação é ser especial. O que é ser especial? É ter mais. É ter mais do quê? ter poder, ter estabilidade, ter propriedade sobre as pessoas, como, por exemplo, ser dono sexualmente das pessoas, ou ser dono financeiramente sobre as pessoas, ser patrão delas. Então, a ascensão e a glória da pirâmide, que é aquela espécie de agora eu sou o rei, agora eu existo, agora eu importo, agora mesmo, isso tem significado, é uma busca constante, e não apenas no sentido, como eu falei, monetário, porque o monetário é apenas o lastro mais, sei lá, direto, mais materializado do que a gente entende por valores e ideologias. A gente vê isso mesmo sem dinheiro, só que qual a variação? Eu vou entrar num campo engraçado. Vocês estão ligados nas criptomoedas, na blockchain? Que é aquele anarquismo, anarcocapitalismo, onde você meio que faz um mercado ali sem lastro governamental ao coletivo, mas apenas o indivíduo com o indivíduo, guiando ali uma espécie de inflação de valor, de crescimento, deflação de valor, numa coisa completamente porra louca, que uma hora pode valer o dobro, na outra hora pode valer a metade, na outra hora pode derreter 50% a 90%, ou às vezes, que nem a Terra, a minha derreter totalmente e acabar a moeda. Não sei quantos por cento ela derreteu, pelo menos um milhão de por cento ela derreteu. Ela desapareceu, foi a última, uma grande decadência do mundo cripto, aparentemente, do universo de criptoativos. Essas criptoativos, o que eles são? Eles são o lastro do ego. Eles são o lastro da identidade pessoal, eles são o lastro da sua vaidade pessoal, sem mediações coletivas que definem essas estruturas, digamos, macros da sociedade. Levando em conta que o dinheiro é macro e ele define a sua dignidade através de um pressuposto democrático, entre aspas, democrático, porque não é nada democrático sendo que uma pessoa ganha mais do que a outra, não é um comunismo, as pessoas são diversas e elas têm injustiças, como médicos ser muito mais bem de vida do que um pedreiro, ou o médico tem muito mais possibilidade de conhecimento, de cultura, domínio político, de virar governante do que um taxista, porque a modalidade dele é muito mais propenso à oligarquia do que a um taxista, que é simplesmente um proletário. Então, qual é a lógica disso? A lógica do mundo cripto, nesse sentido, é a volatilidade, onde um cara que é um azulejista, ou um cara que é um padeiro, ou um cara que é um estudante de ensino médio, se ele tiver investido na moeda certa e a moeda forma uma moeda culturalmente cultuada sem identidade, apenas por números. Não é médicos ajudando médicos, não é advogados ajudando advogados, é o cara com um número, uma identidade dentro do sistema da blockchain, que ele pode ser um cara do ensino médio, que não tem valor nenhuma possibilidade, que não faz porra nenhuma, que só calça o saco, comprou ali, porque tinha dinheiro de um troco de bala ali, 50 conto em uma criptomoeda. E essa criptomoeda, por sorte, milagre, ela evoluiu ali por causa do mérito coletivo, que é o que eles chamam de comunidade, da comunidade cripto, e compraram ela, uma valer aqui também comprou ela, uma coisa ela gerou uma espécie de boom, do nada, aqueles 50 reais ganharam um valor de, por exemplo, um milhão. Ou, talvez, até mais. 50 reais viraram 5 milhões. Pode acontecer. É difícil ganhar um número de criptomoeda, mas não é impossível. Pode acontecer, já aconteceu algumas vezes, como, por exemplo, com a Shiba Inu, e com o Top Bitcoin, e com, sei lá, a Ethereum, em certo sentido, e outras moedas, que, por acaso, flutuam pra lá e pra cá, são uma das especulativas ao extremo, que podem, de um dia pra noite, valorizar 2 mil por cento, daí, depois, decorrer de alguns anos, até, em certo sentido, valorizar 100 mil por cento, chegar em patamares onde aquele que investiu 1 real, 50 reais, possa se tornar milionário. Isso pode acontecer. Só que esse cara de 50 reais, ele não é o médico, ele não é o advogado, ele não está dentro do sistema capitalista como algo que seja metrificado coletivamente como injusto. Ele está num campo anarquista, anarcocapitalista sim, mas também anarquista no sentido de anarquismo mesmo, de anarquismo menos capitalista, embora seja anarcapitalista por causa do sistema humanitário, mas é detalhando um sistema onde o indivíduo junto ao mundo e o mundo como algo não identificados, completamente imaterial e subjetivo, completamente não definido com identidades e fronteiras, esse mundo é pode dizer assim oculto, nebuloso, que não tem conhecimento necessariamente, não tem estruturas sei lá, funcionais, quase que aquele cara que é um nada seja tão ou equivalente alguém que é alguma coisa, entendeu? Então a métrica da injustiça perde o lastro, o lastro do que? Da cultura de fronteira e de identidade, então aquela identidade dele é apenas um número, então ele se torna um 21 byte de computador, o indivíduo se torna uma informação na rede, ele vira um avatar na rede, e esse avatar por acaso pode valer ou ganhar dinheiro, ou perder dinheiro, ou o fluxo de valores é completamente arbitrário, e aí eu vou dar uns exemplos não fora do criptomeda, mas no mundo sentimental, e é um exemplo que eu dei em sala de aula. Você, indivíduo, todo mundo tem um preço, de acordo com a minha teoria lá que eu estava debatendo na aula, que todo mundo pode ser comprado, depende do preço que você paga, se algumas pessoas são monetariamente compradas, outras não podem ser monetariamente compradas, elas são compradas com outro tipo de recurso, por exemplo, se você sequestrar a família da pessoa e torturar a família da pessoa, ela pode se inserir, isso é um modo de compra, você comprou o que você queria dela, você pode, por exemplo, comprar a pessoa com um afeto, pode, sei lá, ela está afim de uma pessoa, você fala para casar com essa pessoa e você compra a pessoa, ou você pode comprar ela com objetos e não com valores monetários, por exemplo, ela quer uma ilha, você dá uma ilha para ela, não é bem o valor, mas assim, a ilha em si, são exemplos bizarros, pode comprar a pessoa de qualquer jeito, o ponto é, todas as pessoas são compradas, apenas tem que descobrir qual o preço delas, o preço não é necessariamente monetário, o preço é o que vai fazer com que elas sejam e deem para você alguma coisa, tem outras complexidades, tipo, qual é o poder dessa pessoa inicialmente antes de ela ser comprada, se ela vai ser comprada, o que vai causar no ecossistema onde ela pertence, se, por exemplo, tem algum poder ali, ela é um governador e ela foi comprada, o que ela vai causar ao ceder esse tipo de vantagem ou privilégio para aquele que comprou ela, e quais previsos ela vai causar para as pessoas que dependem dela, outras coisas, se a pessoa é comprada por um valor exorbitante, como assim, ela fala, eu só vou ser comprada se você me der 100 bilhões de reais, 100 bilhões de reais no meu preço, aí vai o cara e fala, eu preciso disso mesmo, então eu vou te comprar por 100 bilhões de reais, o que ele quer comprar, eu não sei, mas ele vai lá e dá 100 bilhões para o cara porque ele tem 100 bilhões, essa pessoa que ganha 100 bilhões, ela pode sim ser comprada, pode, mas ela pode fazer o que? ter mais poder do que aquele que comprou ela, porque o poder ele é lastro de recurso, ele tem mais recursos, ele tem mais recursos, ele tem mais poder, então ele não apenas foi comprado, como ele se tornou mais empoderado e com esse dinheiro ele pode não comprar para outras pessoas, mas reorganizar a própria sociedade, ele pode ir lá construir um hospital, construir uma escola, construir sei lá o que, faz a sociedade ser gerida, então esse preço que ele foi comprado pode ser um preço positivo, nos dias que depende de como ele vai usar o recurso que ele ganhou, mas é que são recursos bem exponencial, bem grandiosos, se for um recurso paliativo como um troquinho de pão, aí ele não vai ter poder agregado para poder usar esse troquinho de pão para tombar o comprador, porque o comprador dele, aquele que pediu, que fez o contrato e foi lá e comprou ele, é muito mais forte do que ele, o comprador normalmente é mais forte, normalmente, ele tem mais influência, ele tem mais, o cara que é comprado, ele busca a hierarquia, a vantagem daquele que o comprou, então quem comprou normalmente está acima, por quê? Porque é hierarquia superior, mas voltando para o assunto dos valores, no caso de um valor completamente abstrato e subjetivo, como por exemplo uma foto do Billy the Kid, que eu estava comentando na classe, que tem duas no mundo, duas fotos dele de mais de 100 anos, cento e poucos anos, quase 100 anos de existência, duas fotos que ele tem, a foto não era dele, não sabia o que era, era uma foto normal, custava 0,30 centavos do dólar americano, aí descobriu que o personagem que estava na foto era Billy the Kid, sabe quanta foto foi parada de preço? Virou um milhão e meio de dólares, pelo menos um milhão e meio, ela saiu de 0,30 centavos para um milhão e meio, a mesma coisa que bitcoins fazem, a mesma coisa que criptoativos fazem, eles saem do nada e viram alguma coisa, por quê? Porque é único, é valorado, é insubstituível, é uma obra de arte, é algo eterno, eterno entre aspas, é algo único, é perfeito, em certo sentido, é raro, a raridade garante o valor, mas levando esse exemplo num ponto de vista de indivíduos, eu dei o exemplo seguinte na sala de aula, você que é filho da tua mãe, que é um filho da mãe, brincando com a sala, você que é um filho da mãe, quanto você vale para a sua mãe? Por quanto ela te venderia? Será que tem dinheiro que pague? Ou não é dinheiro que vai pagar por você? Será que sua irmã é mais, ela gosta mais do seu irmão, e se falarem assim, vou matar um dos dois, quem você quer salvar? Ela vai pagar o preço matando um e salvando o outro? Sabe? Aí você vai descobrir se o amor materno é ou não é igualitário, ela pode escolher ou não, se ela não tiver escolha, se ela for obrigada a escolher sim, se você não escolher nem os dois, eu mato os dois, você quer perder os dois, você quer manter um? Escolhe, não tem escolha, não tem alternativa de manter os dois, um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo vão morrer, pega aí qual que você quer mais, aí você vai pegar mais velho, você vai pegar o menos bagunceiro, você vai pegar o homem ou a menina, porque tem isso também, se é homem tem mais valor, se é menina tem menos, por causa da cultura, a gente é patriarcal, então o homem trabalha, geralmente meninas são, é machismo pra caralho, eu sei, mas na China, perceber isso, quando as pessoas abortam, abortam bem mais quando os meninos, quando os bebês são meninos, quando os fetos são meninos, então eles abortam, isso é cultural, então o valor do menino é maior, um trabalhador da roça, até as coisas culturais são complexas sobre isso, mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, o valor seu pra sua mãe pode ser incalculado, pode ser infinito, não adianta ela, ela não te venderia nem por um trilhão de dólares, ou um quinquilhão de dólares, ela não te venderia por nada, porque pra ela não dinheiro nenhum substitui você, ou sim, talvez ela venda, talvez você dá uma casa pra ela, ela troca você, talvez você dá um diamante pra ela troca, você tem pessoas e pessoas, tem mães e mães, a gente tá perguntando, e o pai? E eu tenho todos os parentes, que você tem o principal, a mãe e o pai, porque você é um filho deles, filho da mãe e filho da pai, se você é filho dos dois, qual dá mais valor pra você? A mãe e o pai é igual ao valor de ambos? Ou será que o pai dá mais valor, ou será que a mãe não? Quem tende a dar mais valor pro filho? Quem acha que o filho é mais insubstituível e único? De acordo com os meus alunos, a mãe acha que o filho é mais insubstituível e único, porque o pai é só circunstancial, ele só transa, e tá ali pagando as contas porque quer transar, ou por um motivo mais babaca, superficial, porque a gente é, o homem é visto assim na sociedade, ele age assim, em grande parte sim, ele é um ser egoísta, mas nem sempre, tem pais que são incríveis, varia, de pessoa e de família, pessoal pra pessoa e família pra família, mas o ponto é, não tem um lastro monetário, se você falar, qual filho vale mais, o filho do José ou o filho do Pedro? Qual é mais valorado? pro José, o filho dele é o mais valorado, pro Pedro, o filho dele é o mais valorado, porque é o filho dele. Então, o lastro de valor é particular, não é tipo um governo como um senso, como um órgão de sociedade, como um estabelecimento de lastro monetário, vai falar, não, o filho do Pedro vale tanto, o filho do José vale tanto, não é assim que funciona. mas quando a gente pega o governo dono lastro sobre as coisas, ou os produtores ou donos da empresa, donos do produto dono lastro, sobre a coisa, eles fazem isso, esse vaso vale X, esse apagador vale X, apagador, esse é bajur, sei lá, esse carro vale X, aquele carro vale X, aquele carro vale X, aí tem toda a cadeia de produção, onde tal peça vale tal, tal coisa vale tal, tal mão de obra vale tal, tal empregador ganha tal coisa, tal sócio ganha tal coisa, e tem todo um esquema de uma tabela racionalizada de valores, que é o que? A hierarquia, e que é o que? A métrica da injustiça, que é dinheiro, a métrica da injustiça, aí você dá um preço por uma peça, e uma peça por outra peça, a agregação de tecnologia da peça, como ela foi produzida, ou o material que ela é feita, se o material é raro ou não, ou se a dificuldade em produzir a peça garante um valor maior, por exemplo, a complexidade em produzir um negócio. Um processador, por exemplo, tem que ser mais caro do que uma caneta, porque é muito mais barato produzir uma caneta do que um processador, então a caneta custa por facilidade, eficiência e mão de obra, a caneta custa R$ 0,50, e o processador, o processador, custa R$ 1.500, que ele é mais complexo, os componentes do computador são mais raros, o transporte, a logística, a refino dos produtos, a transformação dos produtos para liberar um processador, a carga intelectual total dele, faz com que ele seja mais caro. Se ele se tornar a mão de obra, os recursos se tornarem menos escassos, mais abundantes e tal, o preço dele pode vir a diminuir, ele se torna mais acessível. Só que o que é acessível para uma pessoa? Uma caneta ou um processador, você pode chegar no supermercado e comprar um processador assim de boas, ou você chega no supermercado e compra uma caneta? O supermercado não viveu com nenhuma dessas coisas, mas enfim, talvez vendo, acho que não, os hipermercados, talvez. Então, qual o lastro disso? Tem uma hierarquia aí, tem uma variação vertical aí, tem uma métrica da injustiça, onde alguns podem comprar o processador. E para que serve um processador? Para acessar certas coisas que apenas quem tem processador acessa. Quem tem carro, vai mais longe, quem não tem, não vai. Entendeu? Vai de transporte público. Entenderam a lógica? Daí o transporte público é um meio que paliativo para dizer que, já que você não tem a possibilidade de ser um igual a mim, eu tenho meu conforto, eu tenho meu carro, eu tenho minha propriedade, é tudo meu, meu e meu e meu, é meu status, é meu ego, é minha identidade, e você é coletivo, é público, você vai numa coisa que não é sua. Você empresta, você aluga, você aluga o busão pagando a passagem, aluga o busão para ir para algum lugar, aluga o trem, o metrô para ir para algum lugar. Não é seu, é coletivo. Então, você é menor do que eu. Eu tenho carro, eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho meu carro, paga minha gasolina, eu sou foda. Eu sou status social, eu tenho status social. Isso é mérito, isso é ego. Isso é normal na sociedade, não digam que não é. Todo mundo aqui que tem o sonho em ter um carro próprio, uma casa própria, uma coisa própria, uma liberdade própria, um ego próprio, é sempre assim. Então, a métrica é financeira? Sim, também. E a métrica são valores aleatórios, como, por exemplo, valores sentimentais, como o susto, subjetividades, que são sim volúveis, voláteis, que nem as criptomoedas, que são definidas pelo indivíduo, e o indivíduo é a soma das vontades. Por exemplo, por que uma mãe ama um filho? Ela pode amar mais ou menos. Como é que você califica a volatilidade do amor dela em métrica numérica? Qual o número de amor da mãe para o filho? Será que ela pode ter uma... tipo o filho vira um cientista, vira um médico, ela vai ter mais amor por ele? Ou se o filho virar um drogado e virar um estuprador, ela vai ter menos amor por ele? Será que varia o amor e o valor em relação ao filho dependendo das qualidades que o filho expressa? Digamos que ela seja contra drogas e estupro, não é a favor disso, ela é moralista, tal, normal, pessoa normal. Mas o filho é médico. Qual filho tem mais valor? Para ela, sem valor monetário inicialmente, mas valor no sentido subjetivo. Então isso também caracteriza as reações. Ah, o filho fez tal coisa que eu gosto mais dele. Fez coisa errada, eu xingo ele. Fez tal coisa, eu gosto dele. Fez coisa errada, eu xingo ele. Então você tem um amor volátil, um sentimento que não é constante. É um atrito constante, na verdade. É um atrito constante, uma interação conflitiva, constante, e o valor é volátil. O valor não é fixo. Não é tipo o tomzinho que você compra 50 centavos todo dia, que também varia o preço, mas varia menos, né? Mas é uma coisa bem mais volátil. Você pode ficar a odiar o seu filho. Se o seu filho bater e matar o irmão dele, você vai amar ele ainda? Ele acabou de virar um assassino. Matou o irmão. De propósito, com 20 facadas. Você vai amar o seu filho que acabou de matar o irmão? Ele ama ele tanto quanto antes? Se ele valia 50 centavos, quanto ele vale agora? Escolhe, entendeu? Aí como não tem lastro monetário para arregrar essas coisas, é tudo na abstração, na suposição. É tudo arbitrário. Você não sabe. você não tem um número que qualifique. Só que as outras coisas que são coisas materiais, principalmente produtos e comércio, tem coisas que qualificam. Incluindo o preço do seu trabalho. Incluindo o preço das suas capacidades. Incluindo o preço da sua aparência, por vezes. Se você é um modelo, a sua aparência é o seu valor. Tem isso também. Se você é um lutador, a sua qualidade física, a sua qualidade de esportista é o seu valor. Lutador é o esportista em geral. O seu êxito corporal é o seu valor. É o preço que você ganha. Você é pago por isso. Então, a moral da história é essa. O valor, ele não está apenas no monetário. Ele está nas relações humanas. Se você é mais inteligente, você tem mais valor. Se você se comporta de tal modo, você tem mais valor. Se você tem tais valores de caráter, tais valores humanos, tais valores existenciais, sociais, você tem mais valor. Ou você acha que um nazista vale mais do que uma pessoa que é normal e é democrática? Centro, centro, assim, neutro. Um democrata da democracia mesmo que visa tudo pelo voto. Ou tem um nazista, um totalitário, lazarento, que quer que todo mundo morra ou quer que seja a raça superior. Quem tem mais valor na sociedade? Na prática. Na prática financeira, depende da habilidade. Se o nazista é um médico, ele vai ganhar o salário do médico. E se o democrata é um pedreiro, ele vai ganhar um trabalho de pedreiro. Ele vai ganhar o salário dele. Ou o pior é que o pedreiro é que o pedreiro ganha bem, às vezes. Então, pegar um cara que ganha mal pra caramba, um repositor de supermercado. Um cara é um repositor de supermercado e ele é democrata. E ou o cara é médico e é nazista. Então, o valor monetário não está vinculado necessariamente ao caráter. Está vinculado a aptidão de utilidade na sociedade. Só que quem causa mais estrago na sociedade é o médico. Ele tem mais poder que o repositor de supermercado. Nesse caso, por exemplo, eu sei que é bem difícil de estabelecer valores sociais. Eu estou divagando aqui. Eu sei que ficou confuso essas partes de onde está o valor no indivíduo. Onde está a métrica da injustiça. e tem uma métrica da injustiça porque o seu filho vale mais do que o filho do outro. Você tem um valor sentimental em relação a um parceiro ou em relação a uma situação em relação a, por exemplo, o cara que é repositor de supermercado que defende a democracia. Para ele, a democracia, se fosse qualificada numericamente, teria um valor de nota de 100 reais. E se ele fosse qualificar o nazismo, nós não valeríamos um centavo. Um centavo. Que não tem valor nenhum. E o médico? O médico faria o contrário. O gasto monetário dele seria a democracia tem um valor de um centavo. Já o nazismo, já que eu sou um nazista, sou um médico, também tem um valor de 100 reais. Ele não usa esse valor no sentido de troca financeira de produto. Mas usa isso também na troca de informação. Porque ele age assim. Ele se comporta assim. O valor dele é a própria ação no mundo. As consequências que ele causa no mundo. E essas consequências elas são métricas da injustiça. Métricas da injustiça. E tem o valor da sobrevivência e o valor da cultura. Tudo tem isso. Mas não é metrificado financeiramente. Ainda. Não é metrificado financeiramente. Talvez um dia seja. Mas ele tem um paralelo que é um paralelo de origem. Origem, digamos, incomum. E essa origem incomum é que ele advém do mesmo tipo de princípio. O princípio do significado junto ao mundo. O princípio das coisas terem um peso e serem verticalizadas e serem diferenciadas, especializadas, elevadas, pode dizer assim, qualificadas. e sim identificadas, e sim identificadas, cultuadas, defendidas. Você defende a propriedade, você defende o valor. Se você tem uma coisa cara, você defende ela, se ela está ameaçada. A mesma coisa que se você tem um valor ético, você defende ele. Se você está defendendo, ele é uma propriedade. Se ele é uma propriedade, ele sim, ele está causando um desnível vertical. Porque uma propriedade é algo que qualifica você como diferente do outro. Porque você é proprietário. Entendeu? Mesmo que você fale que você é inteligente, você é proprietário da sua inteligência. Se você é uma pessoa que tem uma qualidade específica, você é proprietário da sua qualidade. Ela te pertence. Isso é o quê? Um valor subjetivo individual que não é monetarizado, mas que é vertical. E é vertical porque ele é a métrica da injustiça. Se o outro não tem esse valor, se o outro é diferente de você, se o outro tem outro tipo de valor com outro tipo de qualificação pessoal dele em relação ao valor que ele acha que é, por exemplo, ele ser um esquerdo e uma direita, o de esquerda acha que a direita está errada, a direita acha que a esquerda está errada. Então, valorizar a esquerda de acordo com o seu próprio princípio monetário, você é seu próprio Estado, o outro valoriza a direita de acordo com o seu próprio princípio monetário porque também é o próprio Estado. Ele tem uma coisa bizarra aí. No campo do monetário você tem um governo coletivo que gerencia e estabiliza como um norte uma espécie de regra comum que é injusta e distribui de maneira desigual, mas é uma regra comum. Também chamado de salário mínimo às vezes. Salário mínimo, dignidade mínima. Então, tem isso também. aí tem as distorções do acúmulo entre outras coisas. E levando isso para o campo da criptomoeda, dos criptativos, dos criptomoedas, tem que falar criptativos, na verdade, porque não são moedas financeiras no sentido de troca, são propriedades de informação. Você é dono de uma informação, você é dono de um bit de um byte, você é dono de um 0 e 1 ou de um 0 e 1 mais tempo quântico, não sei, você é dono da informação. Essa informação, ela pode valer para você de acordo com o que os outros acreditam que ela vale. Ela é coletiva, mas ela não tem um laço de regulação, ela não é regulamentada, não tem um governo que define que isso aqui é isso e ponto final. O que distribui injustamente, porque o monetarismo é distribuição injusta, porque faz parte desde o princípio que seja injusto, ali no campo dos criptoativos não é justo também, é totalmente injusto. Mas é um injusto ou justo que a população democraticamente, que a comunidade democraticamente define. Se ela compra, o negócio valoriza. Se ela vende, o negócio desvaloriza. Então a coletividade sem gerência de um órgão de representação define o valor bomba e volátil do que uma coisa vale e uma coisa que nem existe, que é uma coisa chamada informação, que é a informação mesmo, que é uma moeda ou um ativo digital. Que é a mesma coisa que acontece na sociedade. Qual a diferença da sociedade? A sociedade é a distribuição da injustiça. Distribuição por um órgão gerenciador que distribui injustiça. E nas criptoativos? É a distribuição da injustiça onde todo mundo pode compartilhar da injustiça. onde você perde ou ganha dinheiro junto à sua injustiça, seu azar ou sua sorte junto à comunidade que define se aquilo é justo ou injusto. Manipulando sempre. Só que não é manipulação com identidades como profissões, como origens, como anos de estudo, como propriedades físicas, como prédios, casas, outras coisas. São pessoas em códigos. São códigos definindo valores em códigos que dão valores em códigos que são representados depois por valores monetários posteriormente. Ativos que variam de valor entre nada e tudo ou de tudo pra nada. Que é interessantíssimo. E é anárquico. Mas é interessante. E é capitalista. É anárquico. É interessantíssimo. Eu acho divertidíssimo. E ao mesmo tempo surreal. Esse vídeo ficou longo. Foi uma grande conversa. Eu acho que foi uma conversa que eu particularmente gosto de elaborar. É um monólogo, mas eu gostei de desenvolver. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Eu tentei explorar um pouco, mas não deu tão certo os valores para além do lastro monetário, porque fiquei muito preso no sentido de numérico, no sentido de qualificações, digamos, de símbolo de dinheiro, pode dizer assim, de maneira simples. E não lidei tão bem, eu acho, com o campo mais subjetivo, abstrato, que é o valor imonetarizável, inumerizável, que é o valor que a gente tem nas relações humanas, que não tem um lastro físico, mas existe uma propagação de consequências igualzinho o do dinheiro, que é também um lastro de injustiça, porque é um valor que propaga diferenças. E aí, jogando para o campo do criptoativos, onde, além da propagação de diferenças e da propagação de injustiças, há propagação sem gerência, onde as coisas simplesmente explodem explodem, segundo a sua completa arbitrariedade. É arbitrário. É um modo de valorar completamente arbitrário. É um mecanismo bizarro de a escassez ou a excessa de procura elevar o preço, elevar o valor das coisas. É como se todo mundo que acreditasse na mesma coisa tivesse um valor coletivo e um valor coletivo que é onipotente, que é onipotente esse valor coletivo. Se todo mundo acredita naquilo, todo mundo compra aquilo, todo mundo é dono daquilo, aquilo tem valor para todo mundo. Só que a vantagem é um método de funcionamento de uma corporação de valores, tirando outras coisas corruptas que acontecem no mundo dos criptativos, que tem um monte de coisa bizarra lá. Mas esse valor coletivo é um valor que dignifica a sua existência sem você ter uma qualidade material na existência. Você é apenas um número, você é uma carteira, você é um apostador. Um apostador que aposta junto aos outros e quando todo mundo acredita, a aposta se realiza e quando a aposta se realiza todo mundo lucra. Então é surreal, surreal. É surreal porque é arbitrário, é vazio, é dinheiro tirado do nada e que vira nada e que esse nada é o significado próprio do lucro. O lucro é um número também, é totalmente numérico, não tem nada mais do que números ali, não tem mais identidades, não tem mais conceitos, não tem mais subjetividade, é um lastro financeiro onde não tem qualidades, onde você é apenas o seu investimento e a sua sorte na sua aposta, se a sua aposta for ou não respaldada por outras pessoas que quiserem respaldar a aposta. e é um jogo de fluxo infinito e caótico, é caótico, mas é fenomenal também. Eu acho engraçado, muito interessante, filosóficamente falando, e até brinco um pouco com isso na verdade, eu jogo uns dinheiro perdido, eu acho engraçado fazer isso. E eu jogo, não largo lá, é dinheiro perdido, pra mim não valia nada nem antes nem depois, pra mim era só crença cultural de senso comum que eu joguei lá, chamado dinheiro fiduciário, que vira dinheiro ativo, cripto ativo, e esse cripto ativo tô nem aí se vai virar alguma coisa ou não vai virar alguma coisa. Mas eu acho engraçadíssimo. Uma coisa que antes valia 100 reais, agora tá valendo, por exemplo, uns 2 reais. Literalmente. Foi pro saco. Virou nada. Assim. E era alguma coisa antes? Também não era, era nada. Era fé, era crença por gerência monetária de um órgão central representativo. Agora tá lá numa crença monetária sem órgão geral representativo, onde a coletividade acha que aquilo não vale nada. E a coletividade define que aquilo não vale nada. Por quê? não tem gerência. Não tem... É uma anarquia, é uma força onde cada um pode expressar a sua identidade. E a sua identidade soma na realidade. A soma das identidades, a soma das vontades soma na realidade. E a soma das vontades diz que aquilo não vale nada. Mesmo que sejam vontades puramente numéricas e bits e bytes na internet. O que é interessantíssimo. Interessantismo. Filofiloficamente falando. Interessantismo. Mas existencialmente falando é surreal. Eu acho muito divertido. As pessoas do vídeo estão gigantes já há 45 minutos. Perdão. Me manguei demais, mas é que esse debate final aqui eu queria debater um pouco mais, mas não vou não. Vou parar por aqui. Porque, sim, é um outro tema, é outras lógicas, mas também vira na hierarquia, também vira no dinheiro como lastro de métrica da injustiça. É injusto porque vai ter gente que vai perder porque as pessoas não acreditam nela, gente que vai ganhar porque as pessoas acreditam junto com ela. Então, ou você acredita com a manada ou você acredita sozinho e quando você acredita sozinho você é abandonado e quando você é abandonado você não existe. Então, é assim que funciona o dinheiro lá. Se você está sozinho você não existe então seu dinheiro não vale nada. Se você está com a galera seu dinheiro vale alguma coisa. E essa galera pode ser assim, corporações, indústrias, não precisa ser um indivíduo, pode ser alguém com muito capital fiduciário que eleva e compra muito em quantidade as criptomoedas e eleva o preço delas astronomicamente. e é assim na parte de insanidade de joguete de quebra-cabeça subjetivo aquilo é fenomenal. Aquilo é fenomenal. A parte de regras econômicas eu já não sei não sou economista mas o negócio é engraçado. As pessoas maus aí me estendem até mais agora. Agora acabou mesmo. Então é isso. Desculpa aí obrigado por que me ouviu aqui espero ter se divertido pensar sobre esses ângulos diferentes. Lembrando tem muita coisa que eu falei que eu não tenho nenhum estudo a debater mas eu tô aqui fazendo um brainstorm eu sempre tô fazendo um brainstorm eu sempre tô me propagando expressão expressão e intelectualidade e o que eu quero pensar aqui em voz alta. É um maus por qualquer coisa mas valeu por qualquer coisa também. E falamos aí. Agora é de verdade. Agora acabou mesmo. Falamos aí.